Condição Porto com município Lautem, condição at, for impacto barro no berosira atu atraca. Se fiz suco com Sérgio João Cristóvão, baerte telcata, condição Porto com at grave. Tambarro no berosira atraca, ou na irre Porto, durante tempo na rua. Autoridade suco ne confirma, Porto com, hau irre tinerichung ida atucia o aluno luresinhat, Maito ou inloro, sidao que ire a reabilitação, ca construção, inclui manutenção. Se fiz suco com realça, Porto com maioria infraestrutura atucia, tamba fatinhiracnebe, ro atuatraca, baanê, na que verra. A verificação é a manutenção para Porto com. Se de aquela condição, se de aquela... Aplos, desde 1974, todo o maio, é mal a manutenção, todo o inloro. E ro no berosira se atraca, ela é negra? Não, se em maio, mas la bela, para que, já fatinevá, tamo a situação, valeu, valeu, né, que tá afeta, ela, cidadania, ro. Precisa a diálos, tamo é a relação ao economia, e a relação ao turismo, e a relação ao selo selo, né, bê, atu, retorno, né, bela, tamam, maya, nação, iso, com. Porto com, hetam ona surfei, husi, ministerio, obras pública, mê be, sedauk, iha, resposta, positivo. Relaciona, ho, kestão, ne, jornalista, artitel, tenta, confirmou, hodir, retor, obras públicas, município, lautem, mê bela, iha, fatin. Husi, município, lautem, almeida dos santos, bá, artetele. Hai, telespectadores, atu, he, dan, informa-san, actuais, no, factuais, ketalua, inscreva. Nau, hangenhan, botan, notificação, hodifo, comentari, no, fai, tutan, bambi, descero.